Achai meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo de muita energia E se liga só nessa letra É pra você que tá sofrendo injustiça É pra você que tanto sofre nas mãos daquelas pessoas Que não merecem o seu respeito e o seu valor Aí eu canto mais ou menos assim, ó Porque Xangô é justo, tá loucabecile? Xangô, pagarei minha sentença Mas as coisas às vezes não é como muita gente pensa Xangô, pagarei minha sentença Mas as coisas às vezes não é como muita gente pensa Xangô, é um bom juiz Não me deixe pagar pelos erros que eu não fiz Calou, cabecine Xangô, é um bom juiz Não me deixe pagar pelos erros que eu não fiz Xangô, pagarei minha sentença Mas as coisas às vezes não é como muita gente pensa Xangô, eu pagarei minha sentença Mas as coisas às vezes não é como muita gente pensa Xangô, é um bom juiz Não me deixe pagar pelos erros que eu não fiz Caô, cabecine Xangô, esse ponto é de arrepiar Esse ponto me fez ficar emocionado Axé Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha E que esse ponto possa abrir e fazer a justiça na sua vida A letra tá aqui embaixo Axé Salve Xangô Salve a nossa religião Salve a nossa religião Salve a nossa religião